e qual é o rolê última live a gente tinha preparado para fazer switchaxe aqui ó faltou uma glândula de geada e eu já vou começando ainda atrás disso pontuação máxima a cápsula de lampejo a velhinha faz mano graças a deus bilhete saracura plumosa membrana de toby kadasch vai ser o jeito eu gastar né véi grande mosca de chifre cascolho de radobão a pobreza em tenho nada ainda tá bom já 1666 é mano só três lampejos que eu tenho vai dar ruim vai vai ou não vai dar ruim velho e vai ser interessante alguém seguiu aí cara eu não vi o nick desculpa velho obrigado aí por seguir o foda é que o bicho grita né pode gritar vai grita grita isso grita desabafa agora eu subo e te jogo cai fiote cai ae garoto tomei um piso um ae e ae ah ah e Tchau. Ai, ai, ai. Ai, mano. Vai, cai. Quebra aqui, quebra aqui, vai. Eu não trouxe bomba, né, mano? Eu preciso de alguma coisa, velho. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Deu tempo, deu tempo, mano. Ai, moleque. Estratégia, mano. Estratégia. Estratégia, mano. Agora deu bom, hein. Agora deu bom, hein. Olha quem chegou para estragar a festa. O que é o que é assim? a exaustão velho a exaustão frasco de exaustão bicho vai ficando mortão mano o frasco de exaustão do sweet sharks Eita porra velho Ué não caiu não o que aconteceu ali que o bicho não caiu gente eu estava aqui né vem novamente no não 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 eu não 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 E aí Quase, velho Exaustão é muito bom, né, mano? O bicho vai ficando todo desgastado Pra onde ele foi? Será que foi? Tá tudo exausto, cara Agora vamos cair, né, velho? Tá tudo exausto? Salve, mano! Adriano, como é que você tá? Bom dia, velho E aí, AMG? Como é que você tá? Bom dia, cara Ai, mano, ai, mano Tomei logo uma baforada na cara Ah, caracas, velho Sai de mim, sai de mim Sai de mim, mano Morri Morri Falei Sai, caracas Tome bola de fogo, velho Ai, cara Ah, pessoal Ai, bola de fogo Filho da mãe, velho Mano Ai, fodeu Rapaz Morri Morre Morre, filho Morre 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 É uma praga mesmo, né? É pra morrer, velho. GG, 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 GG. Ô, bicho, filho da mãe, velho. Tá acabando minha spot 1, eu... Ah, não, ainda tem. GG, velho. Salve, salve, ótimas dicas no Zelda Breath of the Wild no YouTube. Muito obrigado, maninha. Mais tarde tem episódio novo lá. Acabando a live aqui, eu vou postar. Na verdade já tá postado, só falta fazer a capa. Eu dei o que é, deixa eu aprender de não ser irmão de vaca. Pô, mas tem... Já tem a botânica pra isso, ué. Tenho pena de usar cápsula de enlampejo. Cara, põe na ca... Põe na... Põe na botânica, tá pronto. Tá resolvido. Lascou. Ó como é bom ter cortado a cauda, velho. Já... Ele pode girar e não bate em você, né? Deixa eu pegar aquela cauda ali, que eu preciso dela. Qual skill derratado você tá querendo? Bom, ele tem exploração de fraqueza. E ele tem elemento crítico. Que vai bufar o meu... Vai bufar o meu... A minha arma de gelo que eu fiz pra enfrentar o Diablos. Sonho meu, hein? Sonho meu. Vim uma placa de ratalus aqui. Seria meta demais. Melhorar equipamento. Forjar armadura. Pô. Seria um sonho, hein? Dá pra fazer três partes ratalus aqui agora. Isso. Não, se eu fizer essas três aqui, ó. Se eu fizer essas três aqui, dá. Dois. Se eu fizer essa, não dá, mano. Foda que eu vou perder reforço de vida. Ó, moleque, ó. Ó. Agora temos poder de ratalus, mano. Aí sim é meta, hein? Aí sim é meta. Nosso Switch Axe de gelo. Brabíssimo. Aí sim, moleque. Aí pode vir Diablos, mano. É o Elipse. Bom, você não joga mais o MHGU? Cara, jogo. Quero jogar ele aí, mano. Só não sei se o pessoal apoia, saca? Depender de mim, mano. Eu jogo qualquer Monster Hunter aí, mano. Só que ao mesmo tempo não adianta nada. Eu fazer live e a galera não assistir, saco? Valeu, mano Rafa. Faz sua aposta aí, mano Rafa. Depois se eu fico sabendo se você ganhou ou perdeu. Puts, nem liberamos o acampamento lá ainda, hein? E os caras desfizeram. Olha só, velho. Essas cutscenes são muito bonitas. Oxe, por que que estão vendo um parrote? Eu não lembro dessa cutscene, mas... Será que o Diablão chega a fazer? Ixi, o Diablão vai chegar destruindo ele, né? Essas cutscenes do World ficaram muito bem feitas. Eita! Eita! Ah, que louco, não lembrava dessa cena Minha personagem tá lindona, hein, velho Eu coloquei meu PS4 pro Nintendo Switch, só por conta do Ryze Então, o mano Kirak, lá do canal Kirak Man, ele também vendeu o PS4 dele, porque ele tava sem grana Pegou o Switch pelo Ryze, agora ele tá tentando comprar um PS4 novamente pra jogar esse board Tá, né, vai gritar Gritou Ah, não bateu na parede Vem cá, diabos Ai Fodeu A perna dele, a perna dele Hum, moleque, dá um dano muito bom, viu No Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo como o Switch Axe é puramente posicionamento? Vamos lá. Ah, fui giro, véi. Fugiu. Vamos tentar pegar ele na areia movediça, mano. É aqui, né? Só não lembro como é que fazia para ativar ela. Alguém lembra, mano? Alguém lembra. Nossa senhora. Fodeu. Estou sem mais cápsula de grito, velho. Essa armadilha aqui, eu não lembro como é que ativa ela, mas é sempre que bom, é. É sempre bom usar ela. Bicho despenca. Caio. Cortar o cauda dele. Não deu, hein? Cortou, cortou, mano. Cortou, mano. Correu, velho. Correu, velho. Correu, velho. Salve, mano. Salve, mano, KBS. Tu chegou na hora boa, ó. Ó, ó. Será que eu faço a maldade, velho? Eu poderia capturar, hein, mano? Mas eu vou dar esse prazer para vocês, mano. E aí, velho. Eu poderia capturar ali, já. Ai. Morri. 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 Morri, gente. Já era. Mano, fui subestimar o bicho, mano. Ah. Faltava um hit, velho. Quase. Já pensou, mano? Já pensou? Aquela hora que ele entra ali na cachoeira, você tá ligado. Se você não tem defesa, caixão e vela preta, né, velho? Caixão e vela preta. E aí, Leo? Como é que você tá, mano? Como é que você tá, mano? Mas ainda dá para usar, né? Por favor, se acalmem. Vamos rever a nossa situação atual. Para os esforços dirigentes da quinta frota, aprendemos uma série de coisas. 1. Zora Magdaros está indo em direção ao rio Perene. 2. Quando ele morrer, liberará a bioenergia que a armazenou. 3. O rio Perene é conectado a todos os cantos do novo mundo. Então, se Zora morrer dentro do rio, a bioenergia dele vai lhes explodir. 3. Comandante, a comissão deveria fazer a evocação sua principal prioridade. Falar para minha irmã preparar o dirigível. Não temos outra escolha se não derrubar. 4. O que? Nos explodirmos rumo ao esquecimento. Se eles matarem ele dentro do rio, tipo, a bioenergia dele faria, tipo, todo mundo morrer, né? 5. O único motivo para estarmos aqui é para estudar o papel da Fera do ecossistema, que é o que eles dizem lá no filme, lembra? 5. Que eles sempre tentam, tipo, ver alguma coisa que está gerando um problema para o ecossistema e começam a tentar estudar e ver como eles podem fazer para retomar, né? 6. E eu acho que tem uma alternativa. 6. Se tentássemos de alguma forma atraí-lo para longe. 7. 7. 8. 8. 9. 11. 12. 12. 12. A bioenergia que os dragões soltam, ela é explosiva, né? Se ela trafegasse pelo rio, ela chegaria ao ponto de matar eles, né? A bioenergia liberada daria início a um ecossistema totalmente novo no oceano. Que louco, velho. Será que a gente vê esse ecossistema? A bioenergia liberada daria início a um ecossistema totalmente novo no oceano. A vida seguiria. Será que a gente vê esse ecossistema, gente? que ele, em teoria, cria no centro do oceano? Eu não recordo de ter nada sobre isso no jogo base. Será que num próximo jogo a gente vai ver esse ecossistema? A vida seguiria. Devo lembra-lo, senhor. Temos poucos suprimentos desde a nossa tentativa de capturá-lo. Mesmo se tivesse suprimentos suficientes, que tipo de arma faria aquela coisa mudar de curso? Não se preocupe. Não se preocupe. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Sei. Um grande plano. Um grande plano. Não repara eu tava lendo a história, não tá, pessoal? Faz muito tempo que eu joguei, mano. Eu tô relembrando isso aqui. Gente, agora é a chance que estava esperando. Tudo bem. Essa é a última fase. Agora é a draconadora, né? Onde está meu draconator? Pronto quando você estiver. Bom. Fale! Ah, mano. Lembrei. Tu acompanhou um pouco de Resident Evil 8, mano. Ah, tô... Tô que tava lá no Discord, né, né? Ou tô... Tô doido. Ah, lembrei agora. Ah, lembrei agora. Ah... Nós fizemos! Hum... Sim! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. O... É... É. Ah... A principal participação dele é na... Na luta contra o Fatalis, né? Personagem feminina é muito massa Olha como fica bonita Olha que linda Olha velho, eu não sabia que ele era avô dele não, mano Prontos para ir para casa? Chá feminino é massa, né velho Olha que visual lindo Durante a última operação a comissão conseguiu um navio muito bom Com ele e meus 40 anos de experiência com as ondas e clima local O mar não atrapalhará mais os nossos esforços Portanto decidi que é melhor manter uma rota regular entre o velho mundo e aqui É claro que o objetivo disso é melhorar nosso abastecimento e a frequência das provisões Não é nada demais Eu e minha nova belezura levantamos a âncora Nossos padrícios carregam as mercadorias e aí voltamos Tem uma proposta atraente para você Se não me importar posso dividir um pouco da minha carga Diz o que eu consegui dessa vez Deu uma boa cheirada antes de partir Este é o único lugar que ainda tem cheiro de casa Então Show de bola, né? Então já abre o Argosia logo no início do rank elevado Vou deixar aí por enquanto Vamos conversar com todos os NPCs para ver todas as opções que já abrem no rank elevado, né? Já deve abrir ali também Talvez alguma nova missão de botânica, não sei Bem que ele não está com nenhuma exclamação aqui Isso não pode ser certo Algo está errado É um Pukepukê É um Pukepukê É um jogo estranho O que está acontecendo? Novo objetivo Vamos pegar o Pukepukê Eu acho que é um jogo relativamente leve Mas É bom dar uma pesquisada Para ter certeza É bom dar uma pesquisada Isso é bom dar uma olhadinha, viu? Acho que jogar no low Dá para jogar de boa Ah, no low deve dar sim, cara Talvez no médio dê também, mano Eu não sou um expert de PC, mano Infelizmente eu não sou um expert de PC Mas teu note é gamer? Ele roda quais jogos atualmente? É um jogo de 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 jogo Amém.